O que aconteceu? Ok, já volto! Cadê você? O que foi? Que é o Mama! Ok, já volto! Cadê você? Cadê você? Duba, duba, duba! Não, não, não! Tá bom! Bem cedo, bem cedo! Tá bom! Ah, de novo! Cadê você? Cadê você? O que aconteceu? A minha uma sumiu Vou encontrar sua irmã Deixa comigo Venha comigo Primeiro vamos imprimir algumas fases Quero 10 cópias Perfeito Muito bonita sua irmã Agora vamos colar em vários lugares Quem sabe alguém viu ela? Hurra! Agora vou usar meu binóculo para me enxergar para me enxergar mais longe Agora vamos procurar o meu binóculo Ok. Vamos lá! Come on! Não! Não, não, não! Não! Aqueza uma daqui! Não! Não, não, não! Não, não, não! Ah, que massa daqui! Não, não, não! Não, 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 não! Não! Ah, 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 ah... Você espera esse bebê? Passa, viu? Não E passe? Não E passe? Não, 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 não Passa, viu? Meu nome! Ah, sua irmã não está aqui Minha irmã! É a televisão Já sei do que a sua irmã gosta De precinha Come on, come on Nada Ela não está aqui Hum? Hum? O que? Amiguinhos, é muito importante! Se deixe seu like! Se deixe seu like! Like! Like, 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 like! Hooray!